Os policiais já saíram, já estão na mata, mas uma coisa tem chamado a atenção. É a população que tem vindo aqui para a porta da base e muitos fazendeiros estão aqui também para pedir ajuda e segurança nas propriedades rurais. Minha fazenda está abandonada desde segunda-feira, que a atividade corriqueira da fazenda já não é mais a mesma. Qual que é a atividade principal? É pecuária. O vaqueiro já não roda os pastos mais. Se uma vaca parir e perder o bezerro, ninguém fica sabendo. Se o animal machucar no meio do pasto, não fica sabendo. Os suínos a gente não consegue racionar como deveria. As casas estão abandonadas. A Mariana é filha da Marinalva, aqui tem sobrinho, tem filho. A situação é a seguinte. A família dela mora aqui nas proximidades, inclusive é onde a polícia está neste momento à procura do Lázaro. E segundo você me disse, parte da sua família que mora lá, está todo mundo na sua casa com medo? Está alojado lá em casa. E por quê? Como é que está a situação? Com medo, né? Ele invadir as casas, de fazer alguém de refém. A mãe deles está muito preocupada, tem que sair de manhã cedo, de carro. Então, estão ficando todo mundo aqui em casa e indo trabalhar e as crianças viram com a gente. E você mora bem do lado da base. Dá uma segurança? Dá uma segurança porque tem muito policial, né? Então, ele não vai vir para cá, né? E se tiver algum confronto, a gente está acolhida. Lá no distrito policial, o grupo de inteligência está concentrado, pensando, raciocinando, mas um segundo ponto de apoio é aqui, ó, a escola municipal Alto da Boa Vista, onde os policiais estão podendo tomar uma água, tomar um café da manhã, comer uma fruta, né? Então, aqui tem policiais civis, militares. Os policiais que saem aqui da base já levam, né, a alimentação, a água e eles não voltam mais para a base. Agora, os policiais que ficam aqui, eles estão recebendo, olha só, esse senhor estava me dizendo, o senhor está trazendo em nome de dois empresários. Por que eles estão mandando para cá? É para doar, para ajudar também, para dar uma operação aí, para ver se não passa a sede, se estiver passando sede, vai beber água. A população toda empenhada na caçada ao Lázaro? Isso, com certeza. É o que vocês podem fazer para ajudar? É, com certeza. Ó, vamos chegar aqui, Sérgio Marcio, para a gente mostrar a quantidade de água. Toda essa água está sendo doada, então. É. E esse é apenas um caso. Todo mundo aqui na região de Cocalzinho, unido para ver o Lázaro atrás das grades.